Quando eu abriu o começo, tudo é diferente, tudo desarrumado, tudo batizado, eu fui olhar, né, eles tinham feito o arrombamento aqui, né, mas aqui o meu já foi o, a gente estava primeiro no José Ribeiro, né, depois de estar aqui ao lado, na loja do Caruaru, aí vieram em ordem, o meu e o Quintário, acho que foi a terceira loja que levaram no mesmo dia, né. Levaram o que, que você percebeu aqui? Levaram os sandálios, né, levaram as bebidas, levaram pra lá, muita coisa, agora a gente não pode, a gente não pode ver a quantidade que a gente não contou e não sabe, né, Falar em quantidade, uma pequena quantidade de dinheiro também, né. Eu senti a falta, era uma pequena quantidade também, né, a gente não sente a falta, a gente nem sabe, né. Os elementos entraram por onde? Eles invadiram... Após, eles vieram pelo lado da loja do José Ribeiro, aí Caruaru, eles passaram por aí em cima. Sim. Eles vieram pela parte de trás, mas eles entraram aqui ao lado. Caruaru também, você tem informação, vocês levaram algo? Não, o garoto de entrada não levou não, eles, logo lá eles tiveram, foi difícil pra eles voltarem, né, aí não deu como eles pegarem e tirarem não. Agora, como eu falei lá no começo, você já perdeu a conta de quantas vezes você foi roubado, né, Jessi? Ava aqui na loja, terceira vez, é, roubo na loja, terceira vez. E assalto, duas vezes, né. Também já teve assalto. E em casa, uma vez, então eu fui roubado seis vezes. Seis vezes é o tudo. Como é que você reage a esse clima de insegurante assim? Como é que você vê? Qual o teu comentário? Rapaz, né, tem muito difícil. Porque a gente trabalha todo santo dia, pra ter ressaltado dos seus pagamentos e tudo. E o pessoal chega, o malandro chega e leva de boa. Chega na rua, vai fazer dar as pregadorias, porque não custou nada pra ele, né. E a gente só trabalha, né, trabalha pra conseguir que o malandro chega e leva, né. Pra você foi mais um prejuízo contabilizado, né, Jessi? Mais um prejuízo. Pior que eles quebram, eles quebram tudo, eles quebram forro, o cara tem que mandar arrumar, eles chegam, bagunçam tudo. É, mexe no comércio geral, eu tive que pagar três garotas pra trabalhar aqui na quinta-feira pra arrumar comércio novamente, porque eu tô desbagunçado. É, viraram tudo? Viraram tudo, aí eu tive que pagar as meninas pra trabalhar aqui o dia todo. Terminamos aqui, foi sete horas da noite de ontem, né, que é feriado. Aí sabe quando a diária é feriado, é dobrada, né? Como diz a minha mãe, além da queda do coice, então não é apenas o prejuízo por levar a mercadoria, ficam outros prejuízos que você tem que arcar pagando pessoas pra ajudar, dar pra auxiliar, né? É, é difícil, né, porque além de eles levarem as coisas, que eles chegam, eu acho que é dono, que leva o que eles querem, né, a gente ainda tem que pagar as pessoas pra trabalhar, pra arrumar o comércio, que eles bagunçam tudo, a gente tem que rebatecer o comércio, a gente tem que pegar o depósito pra encher as prateleiras, porque eles levam a prateleira e fica vaga, a gente tem que encher normalmente. Aí a gente tem que limpar tudo, porque quando quebra o sorro, suja tudo, a gente tem que limpar, a gente tem que pagar pra reformar o fogo, a gente tem que arrumar toda a papelada que eles der, eles jogam tudo no chão, rasga papel, documentos que eles jogam, não estão nem aí, eles não têm responsabilidade, né? Polícia, você acionou a polícia? Mediado, sete horas. Sete horas já... Vieram aqui? Pô, a gente pegou também as imagens da câmara, a gente pegou pra polícia, estão verificando esse descopio que é. De repente pode ser reincidente, né? É, mas a gente tá tão suspeito, mas vamos ver o que daqui acontece, né? Só tem um negócio, né, a gente, mesmo que pegue esse suspeito e prenda, que você fez por fé em Deus, mas os produtos que levam não voltam mais, cê sabe que não voltam. Sim. Eu nunca vi o ladrão roubar um assalto no comércio pra voltar, né? Vou aumentar. Um abraço, Jacir. Muito obrigado.